...de uma aldeia instalada pelo então governador-geral Caspar de Souza, junto a Foz do Rio Macaé, no ano de 1910. Foi criada a bateria Marechal Hermes, após a instalação de quatro canhões Viking Armstrong de 152 milímetros. No ano de 1946, foi denominada a primeira bateria do décimo grupo de artilharia de costa motorizado. Em 5 de agosto de 2004, seguindo o plano de reestruturação do Exército, a primeira bateria do décimo grupo de artilharia de costa motorizado foi extinta, conforme a portaria número 367, de junho de 2004. O comando do Exército determinou operar para o Macaé. Após quase quatro séculos de existência como organização militar de artilharia de costa, o corte passou a adotar a artilharia antiaérea como sua nova doutrina de emprego. A principal missão da nona bateria de artilharia antiaérea é impedir ataques aéreos inimigos, a fim de possibilitar o funcionamento de órgãos e instalações vitais sediadas em territórios.